Eu preciso tanto ouvir a sua voz Ligue só pra mim fazer feliz Sinto tanta falta em ter você aqui Volte com seus beijos, vem pra mim E essa paixão é uma loucura Eu te quero a todo momento Será que não tem cura? Solidão, queima por dentro Te querer, te desejar, só em pensamento Ter que dividir, um olhar, um beijo seu É mais fácil pedir pra morrer Sinto tanta falta em ter você aqui Volte com seus beijos, vem pra mim Minha vida, sem você não faz sentido Te quero a todo momento Vem ficar comigo Não suporto mais viver na solidão Eu te quero a todo momento Vem cuidar do meu coração E essa paixão é uma loucura Eu te quero a todo momento Eu te quero a todo momento Será que não tem cura? Solidão, queima por dentro Te querer, te desejar, só em pensamento Te querer, te desejar, só em pensamento